Tá agorizada do mal Tão aí arrochando tá Eu juntamente com o Kaiuca lá na frente lá Kaiuca tá bem, meu Deus Esparou, homem Cê tá doido, moço Aleveia, jovem Olha lá, onde já tava Dá uma liga, nós se encontrava pra subir junto de novo De novo não, né Vai pra subir junto, né Aí essa curvinha é divertinhosa Essa curva puxa pra caralho Curva do Felipino Cê tá doido, moço O Kai foi, mano O cara lá com freio bom é outra coisa Minha visão tem que freio bom E freio o motor bom E tudo bom Eu já não tenho, ó Daí eles vão pra frente freiar Eu não sei pra quem que pode pra posar Se vai frear Eu já não tenho que freio bom Eu já não tenho que freio bom Esquenta pra ele antes de começar a serra Daí lasca tudo Louco nem o tio Descretado Essa carreta é fudeu de medo Ó Vai freiar de novo Vai parar em cima da pista Tinha hora Daí eu tenho medo E vai que não É isso aí, não, em Verona, né Em Verona Que éramos Viu aí a filmar o pai Mas daí Daí Tá bom A loja já tá Sumiu, ó Ah, se lascar Ó o Kaiuca Agora eu cansei o Kaiuca Deu uma aliviada Tá doido Quem bota pra correr Tá aí, moço Não tem medo não Viu Bota nas drogas Tá aí O Kai das drogas Ó O caminhão Quase vim, vai Tá aí, doido Toda vida eu venho, então É a curva lá na frente Desgraçado A leveia Tua carga Ela tá torta pra direita Vai me botar Curvando 100 por hora Nas curvinhas, louco Olha Ai, Zé, loucão Eu com 380 Saquinhos de batata Eu tô Cagando de medo Um carradão Nesse aí Se botando Que nem louco Vamos acelerar Vamos acelerar Libera Libera a canhota Quando a carreira Atrapalhou Nós tudo Ele tá doido Ele tá doido Virei lá Vai lasquei Olha lá Deu conta de passar Nove eixo Ai, esses 25 metros Ai, eu não sei por que Que eles dão pra podar Mas eu vejo que não vai podar Não abre Não abre Não abre O que os perecíveis Tá fazendo Ah, chegou Os verdureiros Vem, né Os verdureiros Matos Aguenta Como é que vai? Massinha vai Aí Ai, eu não sei por que Mas eu não sei por que Libera, jovem Eu quero viajar Vai, tá meia tortinha Já Vai, espantadão Pachadão Pachadão de energia Estralopal Tem a obra aqui na frente Agora que para tudo Ai, o cara vem empolgadinha Empolgadinha Quando o cara vem O cara tá em cima Ai, o cara vem empolgadinha Ai, o cara vem empolgadinha É, o cara vem empolgadinha É, o cara vem empolgadinha É, o cara vem empolgadinha Espera aí, moço! Pra fazer a cena do Velozes Furiosos. Tá mal aliviada, parça. Já chegando no... Côtes e côtes. Já chegando na Castelo. Castelo Breno. Aqui falei o César do César Gaspi. César Gaspi. Descostar no box. Lá no MC Donais pegar um milkshake. Já tô com água na boca. Depois dormir. Olha o Namaceno. Namaceno! Namaceno! Tá obrigada! Namaceno! 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 Agora se olhar o pedágio aqui na frente... Não sei cantar em inglês, mas não deu certo. Namaceno! 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 Namaceno!